Música 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 Você é bem. Um beijo a essas famílias lindas aqui do camarote assassino, um chefe pra vocês, amanhã eu tô aqui de novo. Um beijo, um beijo, um beijo, feliz carnaval pra todos vocês. Parou, parou, parou aqui, ó, chegando aqui a polícia pra separar vocês, ó, valentia. Olha os tamanhos, obrigada, coisa feia, coisa feia, eu me dou esse favor, eu tô ligado em você, rapaz. Deixa, deixa ele embora, pai. Deixa ele embora.